Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos reagir a alguns memes que estavam rolando aí pela internet depois dessa entrevista do Bolsonaro na Globo, que deu o que falar, que praticamente atropelou a Globo e geraram uns memes bem engraçados. Só lembrando que se você quiser assistir a análise que eu fiz sobre essa entrevista, eu vou deixar no card aqui, se eu lembrar, é só você entrar no canal que vai estar lá o link do vídeo e vamos nessa. Já deixei separado aqui a pastinha, isso aqui são as minhas edições, tá vendo? Tem a cara de maluco ali aqui. Aí eu separei alguns memes aqui pra gente rir um pouco, vamos ver. Duas velhas se beijando, pode. Duas marmãs se beijando, pode. Peitiola aparecendo ao vivo. Meu irmão, essa aqui é a Cláudia Leite? A Peitiola aparecendo ao vivo mesmo só porque colocou um paninho e acha que tá tranquilo. Aí o molequinha assistindo aqui. O molequinha assistindo aqui de boa. Aí o cara do Bolsonaro colocando o dedinho aqui. Quer dizer, é muita hipocrisia da Globo, né? Nunca se preocupou com as crianças, meu Deus do céu. Nunca se preocupou. Tá aí o livro que eles falam que é pras crianças, né? Meu Deus do céu, isso aqui era pra crianças de 6 anos. Não pode mostrar. 9 horas da noite na Globo. Pelo amor de Deus, essa Globo é uma piada mesmo. Vamos ver o próximo. E essa parte foi sensacional. É por isso que a gente gosta do Bolsonaro, meus amigos. Seu salário é pago pelo meu imposto, deputado. Meu salário não diz respeito a ninguém. Diz sim. Seu salário é pago por bilhões de reais que a Globo recebe do governo. Mano, somando tudo que a Globo já ganhou do governo, já somou, já está na casa dos bilhões de reais. Então sim, o seu salário diz respeito a todos. Esse aqui já dá vontade de rico, tu já viu a carinha do William Bonner aqui, tipo... Que porra é essa? Fátima. Vamos lá, vamos ler, vamos ler. Quer dizer que seu casamento com o Paulo Guedes pode acabar? Agora eu quero ver. Eles já não colocam a reação da galera. Por isso que eu amo meme, cara. Agora eu quero ver. Pegou o Bolsonaro, pegou ele. Você e a Fátima também juraram amor eterno e acabou. Ótimo. Caralho, como é que negociou essa foto? Olha a cara dele. Eu fico imaginando... Vou bombar meu Instagram. Vou tirar uma foto maneira geral e vai curtir. Vou ficar com essa cara de cachorro abandonado, mano. Pô, essa foi pesada. Mandaram um memezão antigo aqui do LOL. Muito bom esse também, cara. Vamos lá, meme 6. Ah, essa parte eu lembro. Eu acho que eu cheguei a falar no vídeo também. Bonner fala. Nós estamos em 2021, candidato. Bonner ficou tão desnorteado que achou que Bolsonaro já está tentando a reeleição. Quer dizer, é a primeira vez que os entrevistadores da Globo são acuados. Geralmente é o contrário. Para quem viu a entrevista do Ciro Gomes viu que ele estava sendo acuado, que foi um vexame total aquela entrevista do Ciro Gomes na TV Globo. Aí apareceu a vez do Bolsonaro. Todo mundo achando que o William Bonner ia descascar com o Bolsonaro e foi completamente o contrário. Tanto que ele mostrou indícios de que estava nervoso. Nós estamos em 2021, candidato. Depois ele ainda se corrigiu. Não, eu pulei alguns anos e estamos em 2018. Quer dizer, no que o cara estava pensando para falar em 2021? Que data específica é essa? Estamos em 2021. O cara veio do futuro, pô. Esqueceu que voltou. Renata diz Eu pago o seu salário, Bolsonaro. E a Globo, que paga o seu salário também, vive de dinheiro público. Eles aumentam o olho da mulher. Parece que a mulher tem deficiência agora. Quer dizer, ela vem tentar lacrar, né? Não. Vou falar uma coisa muito maneira, coisa que todo mundo fala. Deputado não tem que reclamar, porque sou eu que pago o salário dele. Meu Deus, gênia. Ninguém nunca pensou nisso, né? Daí, talvez ela até desconhecesse o fato ou não acreditou que o Bolsonaro fosse falar isso ao vivo, meu Deus do céu. Mas eu já venho dizendo isso em diversos vídeos, meu, pra você que, meu Deus, se inscreva no meu canal que você vai ver eu falando muito disso. Eu, inclusive, recebi um strike da Bandeirantes porque eu retransmiti o debate deles por causa de direitos autorais. Mas, meu Deus do céu, eles recebem meu dinheiro pra fazer diversas produções no canal dele e os caras me dão um strike? É a mesma coisa que agora ela vai querer dar uma de malandrona? Ah, vou falar pra cima dele porque sou eu que pago o seu salário. Nós também, a gente também paga o dela, meu Deus do céu. Aí fica com essa cara aí de síndrome. Meu Deus! Esse aqui foi o melhor de todos. Você acha que mulheres têm que ganhar menos que os homens? Aí a carinha dele sorrindo, tipo, Agora eu vou pegar você, Bolsonaro. Agora eu vou pegar você, Bolsonaro! Aí aparece ele, não. Inclusive, acho que você deveria ganhar o mesmo que o Bonner. Ah, cara, que conseguiram tirar do porra! Que porra é isso? Meu irmão, o que que... Na moral, isso aqui é montagem, cara. Como é que conseguiram tirar do porra? Essa parte deles descontra, eles geralmente têm naquele jornal de meio-dia que passa na Globo, né? Jornal Oi, sei lá qual que é o jornal. Tu vê eles brincando, mas sempre que eu vi o Jornal Nacional, estavam os dois sérios, tipo, dando as notícias. E aqui ela tá rindo, aí, tipo... Aí tá colocado um Lula preso aqui, sei lá por que colocaram. Renata ganha 200 mil, Bonner ganha 800 mil. Não sei nem se essa informação é verdadeira, a informação que tá rolando aí pela internet. Mas quer dizer, esse discurso de que o Bolsonaro é preconceituoso, de que ele acha mulheres, gays, negros, inferiores, Isso criaram um espantalho e chamaram ele de Bolsonaro. Porque quando o Bolsonaro começa a falar, o que sai da boca dele é Quero que todos sejam tratados igualmente. Ele disse isso no discurso dele, meu Deus do céu. Quero que brancos e negros, gays e héteros, mulheres e homens, nordestinos e sulistas, sejam todos iguais e que fiquem todos juntos para uma nação forte. E ele conseguiu falar isso ao vivo lá na Globo, aí. Você acha que mulheres têm que ganhar menos que os homens, hein? Porra! É bolsomito, caralho! Aí, a gente achando que o Jornal Nacional, né, por ser o Jornal Nacional, William Bonner, Renata Vasconcelos, A gente achou que ele ia fazer alguma pergunta diferente e tal, e fazer a mesma pergunta que já estavam fazendo há não sei quantos meses. Quer dizer que seu casamento com o Paulo Guedes pode acabar? Você admite isso, então, Bolsonaro? Você admite isso? Ah, agora eu quero ver. Você e a Fátima também juraram amor eterno e acabou. Ótimo. Eu mostrei isso aqui de novo porque isso aqui é muito bom, cara. Resolaçãozinha básica, agora sou o Bolsonaro. Chupa, William. Ah, meu Deus do céu. Bolsonaro passou pelo Roda Viva, passou pelo Globo News, agora vai chegar no Jornal Nacional. A entrevista dele para o Roda Viva foi muito boa também. A da Globo News foi boa, foi mais para mediano, mas foi boa. Mas essa do Jornal Nacional, meus amigos, pelo amor de Deus. Essa roupa de morte aqui está caindo muito bem para o Bolsonaro porque ele destruiu, meu irmão. Ninguém esperava isso. O William Bonner, Renato Vasconcelos, os dois acuados. Eu lembro de uma entrevista que eu vi da Dilma. Meu irmão, eles colocaram a Dilma contra a parede, deixaram a Dilma parecendo mais idiota do que ela é. Daí o Bolsonaro foi lá e falou tudo. Roberto Marinho, dinheiro da Globo, dinheiro público. Foi um massacre, foi uma chacina. Eu nunca mais entrevisto o Bolsonaro. Eu também não, Deus me livre. Eles seguraram esses papeizinhos? Teve algum programa que eles ficaram segurando papelzinho? Pô, acabou o som? Os caras começaram a apresentar o jornal em cartazes? Eu sei que os dizeres foram editados, mas eles realmente estão segurando o papel e apontando para a TV? Mas que palhaçada é essa, meu Deus do céu? E para fechar, que não é bem um meme, é um meme sim, porque circulou bastante, né? Tive que apagar o nome do cara aqui que eu recebi pelo WhatsApp. Como falar que o cara não pode ser presidente? Se em 27 minutos ele lembrou que o Bonner levou o chifre, que Bonner ganha quatro vezes mais que a Renata, que mostrou que o kit gay pode ser usado na escola, mas não pode ser mostrado na TV antes das 10 da noite. Mas quer dizer, não era um material escolar inocente para combater a homofobia? Não mostra isso aqui não, Bolsonaro. Meu Deus do céu, tira isso daqui, Bolsonaro. Que o chefe do Bonner apoiou os militares, Roberto Marim, e para fechar com chave de ouro, anunciou o apartamento dele na Globo, em horário nobre, sem gastar um centavo. Tem que ser presidente, o cara é mito, o cara é sinistro. Então, galera, não esqueçam de ver a minha análise lá no... lá no meu canal, sobre essa entrevista. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, me deixem saber aqui nos comentários e na quantidade de likes, para saber se eu trago mais vídeos a respeito desse, beleza? Eu me chamo Renan França, eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus e até mais.